Hoje trazendo para vocês aqui um lindo par de caixas Toshiba, a gente vai mostrando aqui para vocês, de pequeno porte. São caixas com impedância de 6 Ohm, acho que dá para ver aqui, e potência máxima de 12,5 watts RMS, que não é pouca coisa gente. Bate real, não é pouca coisa não. O modelo dela é SS663, a gente vai vendo aqui um par muito bonito. E eu vou pegar aqui, passar medidas para vocês, tá? Então vamos ver aqui, largura 14 centímetros. A profundidade, sem a tela, um pouco a tela, com a tela é melhor, porque ela é um pouquinho protuberante, 22 centímetros e meio. E a gente tem aqui, altura 23 centímetros. Então, caixas de pequeno porte, em muito bom estado. Eu vou virar, para vocês poderem apreciar legal aqui, ó. Tem essas telas que saem um pouco para fora, que dão um charme muito especial nessas caixas. Aí eu já virei a outra aqui, ó. Bom, gente, Toshiba é uma marca, a gente sabe, né? Bacana mesmo. Vamos tirar aqui a telinha, para a gente ver. As telinhas tem todas com os turizinhos assim, originais, tá? Caixinha super bacana mesmo. Turiter aqui, ó. E um falante, além de ter uma entrada e saída de ar aqui, né? Um grupo de ar. Vamos dar uma medida nesse falante aí, para a gente... Ó, falante de 3,5. Tá? 3,5 polegadas. Super bonito, super conservado, novíssimo mesmo. Twitter muito bacana também. Eu vou tirar essa aqui, para a gente poder observar também, do outro lado. Mesma coisa, os clubzinhos aqui, ó. Tudo novinho, né? E em muito bom estado também. O som é muito agradável. Eu vou aumentar aqui, para a gente poder ter uma noção. Vamos passar para uma faixa mais definida. Você que tem um estúdio, quer um som no quarto, um pequeno ambiente, no seu computador, por exemplo, tá aí uma excelente opção para você ter um som compacto, mas com muita qualidade também. Tá aí apresentado para vocês, lindo par de caixas, Toshiba. Eu vou cantar por aqui, mais uma vez, agradecendo sempre aí vocês, com as sugestões críticas, sempre muito favoráveis. Conto com vocês no próximo vídeo, se vocês quiserem, um grande abraço. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.